Televisão, rádio, computador, é energia, tudo, né? Na maioria, tudo faz, tudo tem tecnologia em alguma coisa. Celular, TV, essas coisas que a gente fica assim muito tempo no dia a dia olhando, computador. Os smartphones, a internet, os novos meios de comunicação, as redes sociais, tudo isso envolve sim muita tecnologia. Mas basta olhar ao nosso redor, tudo tem muita tecnologia envolvida. Ela está nos veículos, nas ruas, no asfalto, nos alimentos que consumimos, até na roupa que vestimos. Nada fica de fora. É a ciência que torna possível a existência de quase 8 bilhões de pessoas do planeta. Da Terra para a estrela Sirius, a mais brilhante vista no céu noturno. Uma das mais próximas do nosso planeta, localizada na constelação de Cão Maior. De Sirius para a Terra, é ela que dá o nome a um dos principais complexos científicos do mundo, localizado aqui no Brasil. Assim como a estrela, o Sirius é um laboratório que produz uma poderosa fonte de luz, capaz de investigar as matérias, até átomos e moléculas. É como se fosse uma super lupa, produzida e instalada aqui no Brasil. O Sirius é um forte aliado em pesquisa nas áreas de meio ambiente, energia, saúde e até astronomia. Tudo em favor de um planeta sustentável. Este é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. É praticamente uma cidade voltada à ciência. Fica em Campinas, no interior de São Paulo. E o Sirius é o mais novo laboratório do CNPEN. Este super laboratório tem uma estrutura que lembra um estádio de futebol. O Sirius é como se fosse um grande gigante microscópio que permitisse você enxergar materiais. Sejam eles orgânicos, como células, tecidos humanos ou de outros organismos. E inorgânicos, qualquer material orgânico, cimento, rochas, solo, etc. Na escala dos átomos e das moléculas. Então o que controla a propriedade dos diversos materiais é a sua composição química. E para enxergar isso, nessa escala fundamental, você precisa, por exemplo, de um equipamento como esse. O Sirius também conta com medidas astronômicas. São 68 mil metros de área construída. Ele foi projetado para ter até 38 estações experimentais de pesquisa. Cada uma delas com finalidades específicas. Hoje, seis estão em funcionamento. Mas até 2023, devem ser 14 estações operacionais. Cada uma delas leva o nome de uma espécie da flora ou fauna. Carnaúba, Cateretê, Cedro, Ema, Imbuia, Ipê, Jatobá, Manacá, Mogno, Paineira, Quati, Sabiá, Sapê, Sapucaia. Possui três aceleradores de partícula, que levam os elétrons à velocidade próxima à velocidade da luz. E esta radiação, a luz síncroton, gerada a partir dos aceleradores, que ajuda a enxergar com detalhes as partículas de materiais, como rochas e até células e proteínas. Um equipamento de dois bilhões de reais. O investimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações coloca o Brasil na dianteira da ciência mundial. Isso aqui é um grande gerador de conhecimento. Então, ele vai apoiar qualquer área do conhecimento. E a gente tem que entender a lógica de como é que funciona a ciência. Então, vamos pegar, por exemplo, questões de empresas que têm interesse em utilização disso daqui. Então, Petrobras e outras empresas de óleo e gás. Elas têm uma série de interesses em utilizar linhas de luz para compreender melhor como que é a dinâmica do óleo fluindo através de rochas do pré-sal para conseguir melhorar a eficiência de extração. Difícil dar um número preciso, Mas qualquer percentual que você imagine de melhoria de eficiência provavelmente já paga todo o investimento que foi feito aqui. A hora que você estuda aqui dentro, por exemplo, novos fármacos e consegue que uma empresa farmacêutica lá na frente coloque esse fármaco na prateleira, provavelmente isso tudo também já vai pagar o investimento que foi feito aqui. E não podia ter hora mais indicada para as pesquisas relacionadas à saúde. Com o planeta vivenciando as consequências de uma pandemia, o Brasil se uniu à ciência mundial em busca de soluções para a Covid-19. Com um time de profissionais experientes, mas também de jovens e mulheres, especialmente, o Sirius tem buscado respostas a este, que é um dos maiores desafios do século. A primeira pesquisadora a validar o funcionamento da estação experimental Manacá foi a Daniela Trivella. Ela atua no Laboratório Nacional de Biociências do CNPEN, que fica bem ao lado do Sirius. A principal atividade dela é estudar o desenvolvimento de novos medicamentos. Daniela explica que para entender a doença, é preciso conhecer a estrutura do Sars-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19 e como ele se comporta. As proteínas, elas são muito pequenas. Imagina, o vírus já é pequeno, a proteína é um pequeno pedaço, uma unidade muito menor do que o vírus. Então, a gente não consegue enxergar essa proteína com um microscópio. Nós precisamos de formar cristais dessa proteína, para que a gente tenha muitas moléculas reunidas, de forma organizada. E aí nós utilizamos raio-x para poder ver a proteína, reconstruir a estrutura da proteína, todos os seus átomos, e poder analisar essa proteína em três dimensões, entender como ela funciona e, principalmente, entender como algumas moléculas pequenas, que são o princípio ativo dos fármacos, dos medicamentos, pode interagir com essas proteínas e, assim, modular a atividade dessas proteínas. E essa proteína é a chave disso tudo, porque ela matura essas proteínas do vírus. Então, se a gente inibe a ação dela, o vírus não consegue se replicar no interior das nossas células, causar infecção, decorrência disso, a inflamação, e aí levando a doença à Covid-19. E as pesquisas não param por aí. As possibilidades na área da saúde, junto ao laboratório Sirius, são infinitas. O sincrotron é muito importante, o Sirius, não só na parte da cristalografia de proteínas, mas também na parte das imagens biológicas, para a gente ver os tecidos, as células, o organismo inteiro. É um supermicroscópio, o Sirius. Ela é usada na rotina mesmo, para fazer um scan nas proteínas e nas moléculas, tanto sintéticas, como principalmente da biodiversidade brasileira, que é um tesouro de moléculas diferentes, inéditas e novas que existem. Então a gente poder unir essa novidade química e da biodiversidade com a alta tecnologia e a pesquisa de ponta feita aqui, isso é revolucionário. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Biodiversidade e alta tecnologia, uma combinação e tanto. E é de olho nos desafios da sustentabilidade do planeta, que este projeto tecnológico ajuda a entender a estrutura das plantas, busca soluções para um solo mais fértil e mais, otimizando a energia limpa. Esta estufa fica no Senipen. Aqui são cultivadas duas plantas para pesquisas, a soja e a cana-de-açúcar. Repare que há sensores por toda a parte. Estes foram colocados na folha da soja. É uma planta de soja em que nas suas folhas você pode colocar sensores e medir o estresse hídrico, por exemplo, ou o estresse de algum excesso de algum nutriente. Isso é muito importante, por exemplo, para irrigação. Na estação de pesquisa, os cientistas conseguem ir além. Estas imagens, feitas a partir da luz gerada no laboratório, fazem um mapeamento exato dos elementos químicos na folha da soja. Uma forma de pensar a agricultura, otimizando água e nutrientes. O que já foi observado aqui é que esses sensores funcionam aparentemente muito bem. Foi monitorado as regiões onde eles foram aplicados e não aplicados. E agora o objetivo futuro é estudar realmente esses eletrodos em condições de operação e ver como que a planta reage em diferentes condições. Cada estação de pesquisa tem uma característica própria, capaz de realizar diferentes análises dos materiais pesquisados. Na maioria delas, a luz percorre uma distância por essas tubulações de cerca de 60 metros. Essa aqui é a maior delas. São quase 150 metros. É a estação Carnaúba. Aqui os experimentos têm aplicações no meio ambiente, agricultura e na área de energia, como os estudos voltados aos painéis solares. Essas placas são capazes de converter a energia solar em energia fotovoltaica, uma geração completamente sustentável e limpa, mas ainda com desafios. Um grande problema que eles têm hoje é a questão da degradação. são materiais muito sensíveis. Então, se você coloca isso em uma célula solar, ele rapidamente se degrada. Então, esse é um dos temas que a gente está estudando aqui, entender esse processo de degradação e tentar encontrar materiais que sejam mais resistentes. E os pesquisadores já estudam novos tipos de materiais que vão conseguir produzir a energia de uma forma ainda mais eficiente. As pesquisas também investem em um solo mais rico para garantir a comida que chega à mesa dos brasileiros. É que um dos elementos químicos fundamentais para a agricultura é o fósforo. Mas em regiões tropicais, como no Brasil, o solo retém grande parte deste nutriente e não deixa a planta absorver de forma adequada. Esse é um problema muito sério da nossa agricultura e a gente sabe que a quantidade de fósforo no planeta é finita. Em algum momento a gente vai ter uma escassez de fertilizantes. Então, a gente tem que procurar maneiras de melhor utilizar esses fertilizantes. Esse projeto envolve o uso de várias linhas de luz para o entendimento desses mecanismos de fixação do fósforo nos nossos solos tropicais. O que na prática os pesquisadores estão fazendo por aqui é tentar manter o nosso planeta vivo. O que na prática os avanços na ciência que estão sendo feitos lá em Campinas no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais o CNPEN contam com uma luz abundante no universo a luz sincrotron. Sincrotron vem de sincronia e esta luz poderosa está sendo canalizada dentro do Sirius graças a uma engenharia milimetricamente pensada para garantir a qualidade dos estudos. Só é possível me ver nesta reportagem por causa da luz quanto mais intensa mais nítida é a minha imagem e é mais ou menos assim que funciona este laboratório só que a luz gerada aqui ela é tão brilhante ela é tão potente que os pesquisadores conseguem ver até os átomos dos materiais. Compare uma lanterna com uma ponteira laser é como se a gente tivesse antes uma lanterna e agora a gente tem uma ponteira laser que vai te dar uma luz muito mais intensa um raio-x muito mais intenso que a gente chama de muito maior brilho e vai permitir então investigar a estrutura vamos dizer assim com muito maior detalhe. A ferramenta mais importante desse laboratório é a luz que fica escondida atrás dessa parede de concreto. Por dentro há três aceleradores cujo objetivo é manter os elétrons circulando rapidamente e como resultado eles chegam praticamente à velocidade da luz e assim eles produzem radiação eletromagnética ondas de rádio infravermelho micro-ondas luz ultravioleta raio-x invisível e essa radiação produzida dentro desse sistema precisa ser canalizada para ser útil às pesquisas. nossos olhos só enxergam luz visível não obstante todas as radiações que a gente usa aqui a gente usa detetores especificamente desenhados para cada um desses comprimentos de onda infravermelho ultravioleta raio-x e eles permitem converter as informações da radiação quando ela interage com a matéria seja em qualquer um desses comprimentos de onda em informações digitais que a gente usa para desenhar medicamentos que a gente usa para explorar estrutura tridimensional de rochas que a gente usa para explorar como uma planta se forma as raízes de uma planta dentro do solo ou que a gente usa para investigar a estrutura tridimensional de materiais como plásticos como metais cada ponto de coleta da radiação é o que se chama de estação experimental ou linhas de luz as estações capturam essa radiação produzida pelo acelerador filtram e condicionam para a gente possa iluminar as amostras sobre estudo e para que tudo isso funcione de maneira adequada todo o laboratório foi projetado nos mínimos detalhes o acelerador fica numa área de mais de 500 metros de circunferência como é necessária total estabilidade o piso foi feito com 1.500 estacas que vão a 15 metros de profundidade depois mais 90 centímetros de concreto tudo isso para blindar o local de possíveis vibrações externas e toda essa parte foi separada da estrutura do prédio pilares telhado tubulações tudo isso não está conectado ao piso central que fica completamente isolado então o prédio se comporta como esperado a estabilidade e temperatura está bem comportada a estabilidade e temperatura dentro do túnel está bem controlada dentro do mais ou menos 0,1 grau que era de projeto os componentes tem a rigidez esperada então acho que a gente conseguiu atingir um feito único no mundo todo este aparato tecnológico tem sido usado também nas pesquisas sobre as rochas do pré-sal um estudo que pode ter impacto direto na extração de petróleo aqui no Brasil a extração de petróleo no Brasil exige técnicas específicas já que no pré-sal os poços estão a cerca de 10 quilômetros de profundidade uma das linhas de luz desenvolvidas no Sirius chamada de Mogno é focada exatamente nestas rochas à frente de uma das estações de pesquisa mais sofisticadas do mundo a pesquisadora Nathalie tem apenas 37 anos e um vasto currículo graduada e pós-graduada em física doutorado em engenharia de petróleo com bolsa do Ciência Sem Fronteira ficou um ano na Inglaterra para aprender muito do que faz aqui hoje aqui a gente já tem uma amostra que é do pré-sal brasileiro tá então ela é outra composição ela já é uma mineralogia diferente dessa daqui tá e ela tem ela tem propriedades diferentes de porosidade de permeabilidade então porosidade é quanto de espaço vazio tem aqui dentro olhando assim parece que é nada mas quando a gente olha com essa técnica que a gente estava conversando até agora você vai ver que tem às vezes 25% desse volume é vazio é poro e é dentro desse espaço poroso desse vazio que fica o óleo e o gás e a água idem para reservatório de água tá para aquífero são estruturas muito parecidas com essa também quando a gente pensa numa reserva de petróleo o líquido tá aqui isso isso aqui funciona como se fosse uma esponja né então o petróleo tá dentro desse tipo de rochas aqui e quando a gente faz a extração é por aqui é por aqui que o petróleo é como se você estivesse não apertando a esponja né porque a gente não consegue apertar mas é como se a gente estivesse forçando essa expulsão do petróleo daqui e a tua pesquisa busca identificar novos métodos para conseguir extrair o petróleo da melhor maneira possível da melhor maneira possível e da maneira mais eficiente para aumentar a quantidade que a gente consegue tirar porque é muito complexo então 20% do óleo a gente consegue tirar naturalmente o resto se a gente não usar nenhuma técnica avançada pode ficar aqui dentro a criação de imagens tridimensionais em alta resolução ajuda a entender o interior desta rocha avanço que já rende parcerias com a Petrobras e os passos firmes desta pesquisadora inspiram jovens como José Eduardo de 19 anos hoje ele é aluno de graduação da Universidade de Campinas uma das mais disputadas do país e é também pelo curso técnico em mecatrônica estagiário no Sirius ele ajuda a construir as estações de pesquisa uns 6 anos atrás mais ou menos a mãe de um amigo meu me levou em uma visita ao CNPEN de portas abertas na época que ainda era o antigo acelerador de partículas que tinha lá que era o LNS e lá eu já me encantei pelo que era pesquisado lá pela estrutura principalmente a estrutura sempre fui mais voltado para a engenharia então a estrutura ver as máquinas tudo me encantou muito depois também no nono ano eu fiz junto com o colégio que eu estudava uma visita aos Sirius já estava no processo final da construção dos Sirius e lá eu acho que foi um gás alguma coisa que me motivou a buscar o curso técnico e as portas abertas a Nathalie e José Eduardo se estendem a estudantes de todo o país é um novo curso ligado ao CNPEN a escola de ciência ILUM que significa luz o prédio acabou de ser inaugurado e conta com equipamentos de última geração o curso é o de graduação em ciência tecnologia e inovação começa no ano que vem com uma turma de 40 alunos que vão estudar em regime integral ela tem uma base matemática muito forte uma base de ciência de dados muito forte na parte de computação e isso daí colocado em biologia química física e a área de humanidades alguns aspectos da área de humanidade então é pra gente realmente formarmos cientista e os meninos que ingressarem nessa escola estarão inseridos no ambiente do CNPEN tudo é de graça os alunos terão moradia alimentação e transporte para ingressar a avaliação será composta pela nota do ENEM por um texto do próprio aluno detalhando o motivo de querer estudar na escola e também por entrevistas e as inscrições estão abertas um país desenvolvido está ligado com uma ciência forte uma ciência forte é aquela que inventa para a inovação então aí é a própria empresa a indústria o mercado que torna uma riquinha do país mas a ciência é a base de tudo se cada país fizer sua parte com respeito e incentivos à ciência poderemos ampliar o olhar para esta nossa casa cósmica a terra e também para tentar responder a perguntas que acompanham a humanidade estamos sós no universo o Sirius lembra uma nave espacial não apenas pelo formato daqueles discos voadores que a gente vê nos filmes mas também porque daqui é possível viajar no tempo no espaço e ir muito além do nosso planeta o meu trabalho é exatamente com astrobiologia usando o modelo de vida aqui do nosso planeta seja a vida pregressa do planeta ou seja os fósseis muito antigos até a vida atual os micro-organismos que vivem nos ambientes mais extremos do planeta para tentar entender como a vida poderia existir em outros lugares do universo então usando esses modelos eu posso estudar olha essa bactéria que vive aqui na Antártica ou que viveu bilhões de anos atrás no nosso planeta ela poderia também existir em Marte e aqui no laboratório a gente consegue trazer esses materiais sejam eles muito antigos ou muito difíceis de serem estudados e fazer microscopia fazer estudos mineralógicos para entender como eles funcionam do que eles são feitos então os trabalhos que a gente faz aqui eles por exemplo subsidiam os estudos que são feitos em Marte pelos rovers por aqueles robozinhos amostras retiradas de Marte poderão ser analisadas aqui no Brasil quando elas forem trazidas de volta para a Terra a gente no Brasil e no mundo a gente vai analisar essas amostras para procurar por sinais de vida pregressa então a gente está desenvolvendo as técnicas que vão ser no futuro aplicadas com esse tipo de amostra e a gente já tem resultados super interessantes estudando a biota do nosso planeta antigo com os sírios não há limites para o conhecimento e uma luz muito especial que é produzida no universo é a chamada luz síncrotron luz síncrotron não é só aquilo que é produzido em aceleradores síncrotron a luz síncrotron é produzida sempre que na natureza você tem partículas carregadas com elétrons ou prótons ou pósitrons ou outra partícula carregada circulando espiralando sendo defletida por um campo magnético isso pode acontecer por exemplo numa supernova pode acontecer numa estrela de nêutrons pode acontecer até no sol nas chamadas protuberâncias solares sempre que você tem um campo magnético intenso e partículas carregadas girando em torno dele você tem produção de luz síncrotron então o nosso universo produz luz síncrotron em abundância e o que a gente faz aqui no laboratório é usar esse conhecimento que a gente teve a partir da astronomia e da física básica do funcionamento das partículas carregadas e da produção de luz síncrotron para produzir luz então a gente tem o nosso pequeno sol o nosso pequeno sol Legenda Adriana Zanotto